Fala pessoal, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos aí ao canal Orientação e Tecnologia. Vamos falar um pouco aí referente a VPN. Vamos fazer a instalação na prática da VPN lá no Google pra gente poder usar a VPN pelo navegador do Google, tá bom? Então a gente vai fazer a instalação da extensão e através dessa extensão a gente consegue acessar o website, já vai pegar na internet através da VPN, tá bom? Bom, se você gosta de receber conteúdo como esse, já se inscreva aí no canal, tá? Toda semana eu tô publicando vídeo referente a tecnologia, segurança da informação, tá? E se você ativar o sino, quando eu publicar, você já vai receber a notificação, tá bom? Também eu vou deixar o link de um curso que eu publiquei recentemente lá no Eudeme, tá? O nome do curso é HACK ÉTICO DO BÁSICO AO AVANÇADO, tá bom? No curso eu aplico aulas 100% RANDIÇÃO, na prática, tá bom? Desde a criação do Leibon, procurando por scan de porta, fazendo scan de porta e serviço, procurando por vulnerabilidade e explorando uma aplicação web vulnerável à SQL Inject, tá bom? Eu mostro passo a passo, do início ao avançado, de como acontece uma fase aí de um PEN TEST, de um HACK ÉTICO, tá bom? Então vamos lá no conteúdo, eu vou acessar aqui o meu navegador, e eu vou digitar pelo nome do WebStory, tá? Aqui no Chrome, e dentro do WebStory, eu vou instalar uma extensão chamada VPN, é ToshVPN o nome da extensão, tá? Então eu vou clicar nesse primeiro aqui, é, esse aplicativo, ele permite eu conectar em uma VPN gratuitamente, tá? É, de pelo menos 5 países diferentes, se não me engano, tá? Então eu vou clicar aqui em ToshVPN e vou usar no Chrome, vou adicionar. Foi adicionado aqui, beleza? Foi adicionado, agora eu vou aqui nesse ícone aqui do meu navegador, e vou fixar ela aqui na extensão do Chrome, tá bom? Agora eu vou clicar nela e vou procurar o país, né? Aqui eu posso usar dos Estados Unidos, Canadá, Rússia, Alemanha, e entre outros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, é, eu falei 5, mas está disponível para 6 países, tá? Então no caso eu vou escolher aqui, Canadá, por exemplo, vou dar um Connect. É, ele vê aí a velocidade da minha internet, né? Ele busca aí em tempo real, é, também ele mostra aí os sites, se foi bloqueado, tá bom? E eu posso marcar essa opção aqui para ele bloquear propagandas, bloquear track, cookie, malware, webRTC, bypass, local, notework, tá bom? Então aqui agora eu vou fazer uma navegação mais segura na internet, usando a VPN aí, é, do país, Canadá, tá? Eu também posso fazer login, eu posso criar uma conta aí nesse site e fazer login também, tá? Mas agora eu vou ver qual que é o IP mascarado que ele vai retornar para mim, né? Porque agora ele vai retornar não o IP real, mas o IP mascarado da VPN a qual eu conectei. Ele não vai retornar o meu IP do meu roteador, tá? Então eu vou digitar aqui, entrar aqui no site myip.com E nesse site myip.com, ele retornou esse IP aqui, tá? O IP mascarado, que não é o meu IP real, IP do país da Alemanha. Se eu voltar, ele tem um outro site também que eu gosto de cesta bastante, que é o WhatsApp My IP Adels. Que ele já busca aqui, ó, cidade, né, região, país, né, e o IPv4 e o IPv6 caso tenha, né? Tá, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like e se inscrever aí no canal, tá bom? Também, se gostar do conteúdo aí, de Etical Hacker, se inscreva no curso também que eu publiquei recentemente. E vejo vocês no próximo conteúdo.